Quer mudar o mundo Corre atrás do outro Brinca de picula Brinca de viver Quer levar o troco Corre atrás da hora Cai, levanta e chora Morde sem doer Sete e outros sete são quatorze Com mais sete e vinte e um namorados Mas não casei com nenhum Terra que ninguém passeia É no coração do outro Eu cantava Cantilha de sereia Vento do sul do oeste Vento que já bateu Espero atrás do monte Vento que não é meu É minha vez que chega Meu é o santo dia Tô com saudade nega Saudade da veria Sete e outros sete são quatorze Com mais sete e vinte e um namorados Mas não casei com nenhum Terra que ninguém passeia É no coração do outro Eu cantava Cantilha de sereia Mais surdo que uma porta Bêbado que nem gambá Levo a vida Tapando o sol com a peneira Como um mato sem cachorro Quem subiu tem que descer Vai menina Vem se eu tô lá na esquina Vento que chega Vento que mierda Vento que nem funcione Vento que é Música Tô mais surdo que uma porta Bêbado que nem gambá Levo a vida Tapando o sol com a veneira Tô num mato sem cachorro Quem subiu tem que descer Vai menina Vê se eu tô lá na esquina 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 Se inscreva no canal